Aqui tem essa parca, olha, com a estampa militar, só que um pouco mais rosada, com fundo bege, não tão tradicional. E ela tá aqui embaixo. Deixa eu só ver aqui o preço dela. Ela tá R$149,00, não vem? R$150,00. Olha, é um tecido de um... é um brinzinho leve, sem forro. Tá bom pra fazer o nosso modelo de estampa militar, olha. Tem bolso na frente e um zíper destacado. Oi, eu sou Daisy Costa, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E se você tá chegando pela primeira vez e ainda não é inscrito, não perde tempo. Porque aqui a gente fala de modelagem, costura, moda, tendências e empreendedorismo também. E se você quiser aprender a fazer renda extra com a costura, você tá no lugar certo. Hoje eu trago pra vocês o passo a passo da modelagem, do modelo que a gente escolheu lá no Instagram. Na verdade, vocês escolheram na votação lá nos stories. Então se você não me acompanha lá no Instagram, não perde tempo, também me segue lá. Porque a gente decide um monte de coisa que vem aqui pro canal. Então hoje a gente vai focar na modelagem e o próximo vídeo a gente vai fazer a confecção do nosso modelo. E ver como ficou o resultado final. Mas uma coisa importante que a gente tem que se atentar antes de começar a traçar o modelo é que essa é uma terceira peça. Então a gente vai vestir por cima de outra roupa. Então você vai tá com uma peça íntima por baixo, você vai tá com uma camiseta, um vestido, uma peça de roupa e ela vai vir por cima. Então ela tem que ter conforto, tem que ter vestibilidade, tem que ter mobilidade, tá bom? Então não pode ser um modelo que você vai traçar com as suas medidas exatas. Ela tem que ter uma folga, quem sabe fazer até um maniquim acima. Então no meu caso, por exemplo, que tem 88 de busto, eu vou fazer com 3cm de folga na quarta parte. A gente vai traçar o nosso modelo pegando sempre o total da circunferência e dividindo por 4. Essa vai ser a quarta parte. Quando eu falar quarta parte da medida é isso. Pegar o total e dividir por 4. Nessa medida eu vou acrescentar de 2,5 a 3cm pra gente ter uma peça bem folgadinha, tá bom? E isso vai variar de acordo com o seu gosto. Você pode colocar menos ou mais. A folga de vestibilidade você vai colocar pra deixar a folga que você deseja, o caimento que você deseja. Além da folga de costura que tem que ter, que eu vou deixar aí 1cm pra todas as partes que vai entrar a costura. Vou começar com a parte superior da minha peça, que é do ponto mais alto do ombro, que é na quedinha do pescoço, passando por cima do busto, até chegar à minha cintura alta, que é a que a gente coloca a mão na cintura pra tirar foto. Então na altura do umbigo mais ou menos, tá? Eu tenho 44cm de altura de blusa. A largura vai ser a quarta parte, que eu já expliquei, mais a folga de vestibilidade, que eu vou colocar 3. Você pode colocar quanto você quiser. A folga de costura eu coloco só na hora do corte. Você pode colocar no final da sua modelagem, quando já estiver tudo pronto, ou na hora do corte. Então sempre esquadrando, tá? Tentando usar o máximo do esquadro pra deixar a sua peça bem certinha. E lembrando que todas as réguas que eu uso aqui no canal pra nossas modelagens são do nosso parceiro mundial réguas. Tenho aqui então o meu retângulo inicial. Como eu vou colocar uma gola, eu vou colocar o meu decote alto mesmo, pegando aqui nesse ossinho. Então vou fazer uma queda básica de 7cm com a largura de 7. Então vou descer aqui. Fiz aqui a curva do meu decote. Agora eu vou determinar o meu ombro, que vai ser aqui onde vai iniciar o meu decote, uma quedinha do pescoço com o início do ombro, pegando todo o meu ombro até chegar aqui no finalzinho dele, onde vai iniciar a minha manga. Então você pode fazer isso sob medida, e pegar uma tabela. Aí vem uma dúvida que muita gente tem, inclusive meus alunos do meu curso online de modelagem, e a maioria de vocês aqui do canal, que é sobre a queda do meu ombro em relação à cava. Então a gente tem aqui naturalmente uma queda. Então se você olhar no espelho ou colocar um esquadro aqui, você vai ver que no final do ombro tem uma diferença. Não está esquadrado direito, mas só para vocês visualizarem. Então o nosso ombro não é aqui. Se você não der essa queda seguindo a anatomia do corpo, a sua peça vai ficar com um papo aqui, e naturalmente você vai ter que fazer um ajuste. Então tem sim que fazer essa queda. E a queda do ombro da frente, ela é mais acentuada do que a queda do ombro de trás. Porque atrás tem que vir mais assim para frente. O ombro da frente encontra com o de trás. Então a gente tem uma queda mais acentuada na frente. E isso não vai interferir na altura da sua cava. Porque a altura da cava, ela é relacionada aqui, a partir daqui, e não a partir da queda do ombro. A gente vai colocar agora aqui a medida da cava. E se você não sabe tirar as medidas do corpo, na primeira aula do meu curso online gratuito de costura, que está aqui no canal, o link está bem aqui na descrição, a primeira aula é onde eu explico como você tirar as medidas do corpo, tá certo? Então a gente vai pegar a medida da circunferência da cava e vai colocar a metade aqui. Porque a circunferência total é de respeito à cava da frente, cava de trás. Se a gente está traçando só a frente, então a gente vai usar a metade. A outra metade vai ir para o molde das costas para quando encontrar, fazer a circunferência total. Dica importante para a cava não dar defeito. Sabe aquele desconforto de quando você se mexe, a peça sobe aqui do lado, e você não tem mobilidade, te incomoda? Isso é porque você desceu muito a cava. Então quanto mais você desce a cava com a mentalidade de que vou deixá-la mais aberta para ficar mais confortável, menos mobilidade você tem na peça. Porque ela vai pegando aqui na lateral e toda vez que você movimentar o ombro, ela puxa a peça. Sabe quando você levanta o braço, aí aparece a barriga, sobe tudo, sai tudo do lugar, desensaca? É por conta disso. Então quanto mais justa a sua cava, mais a articulação você tem, porque ela vai ficar pertinho aqui da articulação e não vai pegar na lateral da peça. Claro que você não pode fazer uma cava muito ajustada, principalmente se tratando de uma terceira peça, porque aí você vai ficar desconfortável. Então você tem que ter um pouquinho de bom senso para isso, você vai pegar a circunferência da sua cava e vai deixar dois dedinhos só de folga. Tá bom? E isso não tem medida tabelada, tá gente? É mesmo sob medida. Então baseado no seu cliente, baseado no tamanho que você for fazer, você vai desenvolver aí o tamanho da sua cava. Então eu vou colocar aqui a minha medida ideal, esquadrando aqui no final do ombro e aí eu faço aqui uma base. Essa base aqui é importante para a gente traçar a curvatura da cava, porque se eu não delimitar a minha curva até aqui, eu corro o risco de descer e causar esse defeito deixando a minha cava muito aberta. A gente não pode acentuar a curvatura da cava nem em relação à largura aqui, ó. Fazer ela muito aberta aqui, formando um bico no ombro e deixando ela muito aberta aqui dentro e também não descer demais. Então a gente tem que ter um equilíbrio muito importante aqui na hora de traçar a cava, porque vai dar todo o conforto que a peça precisa. Então eu saio aqui muito pouquinho em relação à linha que eu fiz de referência aqui para a minha altura. É coisa de menos de um centímetro aqui na distância. Nesse método aqui que a gente está utilizando é o método mais simplificado, que eu já ensinei aqui no canal, a forma mais simples de fazer. Então nesse método aqui, nós vamos descer quatro centímetros padrão para o ombro da frente. Padrão para tamanho adulto. Se a gente estiver fazendo um modelo infantil, aí você vai usar a metade dessas medidas para o tamanho infantil. Então fica uma queda muito acentuada para o ombro muito estreito, aí vai fazer muito bico. Então aqui na frente, eu vou descer quatro. Então aqui vocês conseguem visualizar o que eu expliquei em relação à dúvida que eu recebo muito, que é tirando essa queda aqui do ombro, você não vai alterar na medida da cava, porque a gente tirou aqui, né? Na linha da cava. Se você pegar a medida da sua circunferência e for jogar no molde, você vai jogar aqui. Bem em cima, na quedinha do ombro. Então é nessa altura aqui que vai estar a minha cava. Vou deixar a minha cintura com a largura do busto. Na parte superior, basicamente está pronta. Eu vou usar esse mesmo traçado para poder alterar e fazer o meu molde das costas, tá bom? Com o método industrial, isso não é possível. A gente tem a base da frente e a base de trás. Mas nesse aqui, como eu falei, é algo mais simples e a gente pode estar adaptando. Aqui no ombro da frente, é desse quatro. Então no ombro das costas, eu só vou descer dois. Por isso que eu falei que a queda é diferente. Mesma coisa eu vou fazer aqui no decote. Eu vou fazer um decote mais alto. Então eu vou descer aqui três centímetros e vou traçar o meu decote das costas. Partindo do princípio que eu tenho um abotoamento na frente, eu vou ter que ter um transpasse. Nesse caso aqui, eu vou fazer com um zíper destacável para seguir o modelo da loja de inspiração. Eu vou fazer com dois centímetros de transpasse. Antes de fazer isso daqui, eu tenho que botar a medida final da minha peça. Então, isso aí vai ser a seu critério. Eu vou fazer essa daqui mais curtinha aqui na linha do meu pequeno quadril ou cintura baixa com 60 centímetros de comprimento. Isso sem contar com a bainha. Então eu vou acrescentar que era 60 centímetros da peça final. Então eu tenho que pensar em todas essas variáveis aí para eu não diminuir a minha peça na hora da costura. E depois eu vou acrescentar a folga de costura na hora do corte. Então aqui está a medida da minha peça final. Vou terminar de fazer aqui o meu retângulo. Então se você quiser acenturar, é nessa linha aqui da cintura que você vai fazer o seu ajuste. Aqui na frente, apenas no molde da frente, eu vou sair a medida do meu transpasse que é onde eu vou fazer a costura do meu zíper. Então eu tenho aqui o transpasse da minha frente. Se você fizer uma peça que vai até a altura do quadril, você vai precisar alargar essa barra para poder acompanhar a largura do quadril, tá? Senão ela vai ficar agarrando embaixo. Bom, agora com o molde da frente e das costas feitos, nós vamos ter a manga, que é esse molde aqui, que eu já ensinei aqui no canal, num tamanho mais curtinho, mas você vai seguir o mesmo passo a passo, que é um método simples também, vai estar linkado aqui na descrição. Você vai fazer o passo a passo da sua manga. Qual é a diferença do molde que eu tenho aqui para o vídeo? Que no vídeo eu ensino a fazer a manga curta, mas aí você vai fazer ela mais alongada, você vai alterar o comprimento. Vai tirar a medida da sua manga com o seu braço assim, porque senão você vai tirar a articulação da sua manga. Então é assim que você vai tirar a medida da sua manga, do comprimento e vai ver onde vai bater aqui no punho onde vai terminar. No meu caso é 58cm, eu vou colocar 60cm por conta da bainha mais a folga de costura. Aqui a gente trabalhou o comprimento. Agora a largura é importante também a gente trabalhar a articulação do cotovelo, tá? em 35cm de altura do topo da manga a gente tem a altura do cotovelo. Então aqui você vai fazer essa alteração que eu vou fazer aqui no quadro também porque se você tirar a medida do teu cotovelo aqui esticado, você vai ter uma medida mais estreita do que quando você faz assim e aí a sua manga vai estourar no seu braço bem no cotovelo. 29cm eu tenho. Então eu vou copiar aqui o meu molde base. Já fiz e você pode fazer o seu molde base já deixar pronto só pra copiar quando você for precisar. Vou marcar aqui a altura do meu cotovelo aqui eu sei que é a minha cava da frente. Então bem aqui eu sei que eu tenho 29cm de largura aqui na minha base eu estou com 26cm então eu tenho que aumentar 3cm. Eu vou pegar a metade da diferença né? De 26cm pra 29cm faltam 3cm então eu vou colocar metade pra cada lado ou seja, 1,5cm pra cada lado. Antes de eu fazer aqui a ligação eu tenho que saber se a cabeça da minha manga vai encaixar na minha cava. Você vai pegar o seu molde pronto e vai posicionar aqui. No meu caso eu vou ter que tirar a medida né? 19cm de cava da frente na curva da cava tá? Não é a altura da cava que você colocou pra traçar é a curva final que você vai cortar pra ter o molde. E nas costas eu tenho 20cm e meio. Aqui na minha base eu sempre vou marcar o meio aqui da cabeça da manga. Eu explico na hora da construção do molde né? onde é o meio da manga da cabeça. Então aqui daqui pra cá eu tenho a cava da frente daqui pra cá eu tenho a cava das costas. Então agora eu vou conferir. Bom, aqui eu tenho 23cm o meu 19cm tá aqui. Na cava das costas eu tenho apenas 1cm a mais eu tenho 22cm. Então o que que isso vai me dizer? Minha manga ela não vai encaixar perfeitamente bem na minha cava. Então eu tenho algumas opções. Ou eu mantenho a minha cabeça de manga maior vou embeber essa manga e se você não sabe como embeber eu vou deixar um vídeo aqui no canal que é uma das aulas do meu curso gratuito de costura. Eu posso colocar um efeito de franzido ou de pregas aqui em cima se você gostar de um ombro mais estruturado ou você vem aqui e ajusta. Deixa o final da sua manga aqui nas medidas certas. Então eu vou deixar elas assim mesmo com essa medida e vou decidir na hora da costura o que que eu vou fazer. Decidindo aqui onde vai terminar a cabeça da sua manga você vai ligar na medida do cotovelo depois na medida do punho. levemente curva daqui pra baixo a gente vai deixar o mais reto possível tá? Sem tanto baloado pra não ficar aquele papo do cotovelo pra baixo. Parece estranho mas em todas as peças eu faço isso e vocês veem que veste bem. É importante marcar aqui quem acaba da frente e onde é o centro da manga pra te ajudar na hora de montar a peça. Aqui eu tenho fio reto cortar aqui no fio e vou cortar essa manga duas vezes. Aqui eu já tenho a medida da minha bainha então meu tamanho final 58 eu coloquei 60 na hora do corte eu vou cortar com um centímetro a mais. Aqui eu tenho o meu fio reto também pras duas peças aqui não tá tão reto mas né tá valendo. Aqui eu tenho a minha peça da frente vou cortar ela duas vezes separado. Na peça de trás que eu vou cortar primeiro eu vou cortar uma vez na dobra do tecido. Então aqui vai ter a dobra do tecido. Agora a gente vai colocar uma golinha esporte. Pra isso eu preciso a circunferência do meu decote da frente e das costas. Então eu tenho 10,5 de decote da frente com 8 do decote de trás. Aqui decote da frente mais decote costas que a gente mediu e coloquei uma altura de 7 centímetros. Não vou deixar ela reta porque eu preciso que essa gola ela encaixe numa curva então vou fazer uma leve anatomia aqui. Eu vou subir 1,5 centímetro da borda de cima e também da borda de baixo. Então agora eu venho com uma régua e vou começar reto porque aqui vai ser a dobra do meu tecido e o meu centro costas. Então percebam que eu fiz isso daqui olha eu peguei a minha gola que tava aqui e eu só desloquei ela pra cima e aqui onde vai ser a borda que vai cair aqui no meu pescoço eu posso colocar um outro formato. Eu posso vir aqui arredondar eu posso fazer um bico mais acentuado aqui em cima eu posso então essa peça aqui a gente até pode cortar ela no sentido do fio horizontal ou no fio vertical tá? Porque agora dependendo do tecido que você estiver usando se for um xadrez se for um listrado por exemplo você pode fazer uma padronagem diferente da peça principal mas aqui no nosso tecido camuflado não vai fazer muita diferença e eu vou cortar essa peça duas vezes na dobra do tecido pra falar em tipo de fio fio enviesado fio reto fio horizontal se você tem dúvidas sobre isso tem um vídeo falando exatamente sobre esse tema aqui no canal que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também qualquer dúvida que você tiver em relação ao desenvolvimento dessa modelagem deixa aqui nos comentários e mesmo se você não tiver dúvida deixa a tua opinião aqui do que você achou lembrando que você pode fazer adaptações e que é apenas uma sugestão você pode deixar essa peça maior menor mais larga mais apertadinha com a manga mais curta com tipos de manga diferentes inclusive tem uma série aqui no canal só de tipos de manga se você não viu ainda vale a pena ver porque você vai ter uma variedade de modelos e estilos que você pode colocar aqui no seu modelo pode colocar um capuz uma paca com capuz uma jaqueta com capuz também é super estiloso não deixa de interagir o teu like é muito importante compartilha esse vídeo pra outras pessoas chegarem aqui no canal pra gente bater a meta de 400 mil inscritos logo lá no blog modemodos.com você sempre vai encontrar conteúdos diferenciados e que não tem aqui no canal um beijo e até o próximo vídeo eu te espero na nossa confecção pra gente ver o resultado de moda essa peça hein tchau tchau